Olá a todas e todos, eu me chamo Anaíca Esmero, sou antropólica, pessoa com deficiência e feminista. Estou aqui para apresentar os motivos do meu apoio à proposta de ação ao Supremo Tribunal Federal. Eu apoio porque eu acredito que ser pessoa com deficiência e feminista não é algo incompatível. E também porque hoje, se eu sou uma pessoa com deficiência, sou mulher, o direito ao aborto psicopiano não é uma xerê, porque não se trata de uma premissa obrigatória imposta pelo Estado, mas uma questão de escola das mulheres, o direito de escola das mulheres. A questão do corpo é central, é uma premissa central dos movimentos feministas e da deficiência. Nós, pessoas com deficiência, sabemos que a deficiência não ensaia exatamente em nossos corpos, mas na estrutura social que é incapaz de atender as luzes tem antes, posses, espiritantes. O conceito de barreiras sociais é central para se compreender. O conceito de deficiência. Meu corpo, minha reza, significa que as mulheres podem e devem ter instituição para os seus corpos. O direito de escolha é uma premissa da agenda feminista. Nunca é urgente legalizar o aborto. Somente agora que surgiu entre o tema do cicatriz, sempre foi urgente. Sempre foi urgente legalizar o aborto em qualquer situação. Principalmente em um contexto de epidemia, pois fica firme, pois é uma questão de saúde pública. São sempre as mulheres, pobres, e não é urgente da periferia que morrem. É preciso deslocar o departamento do aborto para o departamento sobre o direito de escolha a um corpo. Dizer que as mulheres podem e devem decidir sobre seus corpos. E discutir a pauta da eliminação das barreiras opções impostas por corpos com empecimento não significa que as regras sejam incompatíveis. Não são regras e incompatíveis. A ação que eu apoio contempre essas duas dimensões.